Caralho, quando nós não tinha nada, né, parça? Esses bagulho eu tinha que falar também, né? Bagulho louco, parça, bagulho louco. A mina perguntou pra mim assim, ó, isso aí aconteceu, fato real, tá ligado? Perguntou pra mim assim, ó. Você tampa com o quê? O papo tava fluindo da hora, tá ligado, cusão? Bagulho louco. Já tava imaginando as alturas, pá, um quatro letras ali, vamos. Ah, bichão, falei ajudante geral, acabou, bloqueou. Mas é porque nós postamos as fotos, não paga de falso milionário, nós tá profetizando, sério. E ela é puta, malucona, ó só, vou te dizer. Quer quem tem dinheiro, então vai, vai se fuder. E ela é puta, malucona, meu mano, eu vou te dizer. Quer quem tem dinheiro, então vai, vai se fuder. Então vai se fuder, se fuder, se fuder, vai se fuder. Então vai se fuder, se fuder, se fuder, se fuder. Então vai se fuder, se fuder, se fuder. Vai se fuder. A droga chata por alto, puta, puta por lá com essa chica. Tão uns malucata na rua do jeito que você gosta. Tô cabeça na cintura, então você brado, tô cabeça na cintura. Tá aí que você pode agachar Pô alto, puta, puta, pula dessa chã Então os maloca tá na rua do jeito que você gosta Tocca peça na cintura, então você trata Tocca peça na cintura, tá aí que você Senta aqui com as sogas, e que senta só gostosa Vai desse jeitão, treme as pernas de seco Senta aqui com as sogas, e que senta só gostosa Vai desse jeitão, treme as pernas de seco Vai desse jeitão, treme as pernas de seco Ddcrprod, ele que é sacanagem Sacanagem Ela é puta malucona, ó só, vou te dizer Quer quem tem dinheiro, então vai, vai se fuder Ela é puta malucona, meu mano, eu vou te dizer Quer quem tem dinheiro, então vai, vai se fuder Então vai se fudir Vai se fudir Tocca peça na cintura, então você trata Tocca peça na cintura, tá aí que você Agachar pro alto, puta, puta pro lado Essa chã, os maloca tá na rua do jeito que você gosta Tocca peça na cintura, então você trata Tocca peça na cintura, tá aí que você Senta aqui com as sogas, e que senta só gostosa Vai desse jeitão, treme as pernas de seco Senta aqui com as sogas, e que senta só gostosa Vai desse jeitão, treme as pernas de seco Vai desse jeitão, treme as pernas de seco Ddcrprod, ele que é sacanagem Sacanagem Música Transcrição e Legendas Pedro Negri